Realiza um festival já há 17 anos, também no litoral, que chama Regado a Reg. Regado a Reg, que legal. Que é bacana, um dos mais antigos do país, quem sabe na América Latina. É um festival que também já reuniu uma galera bacana, a gente já conseguiu trazer The Whalers, o próprio Pato Banta, o Big Mountain que eu falei, a Rick Caneal, que também cantava com o Zig Marley. E é um festival que nasceu de um projeto que a gente queria, assim, difundir o Reg no litoral, a gente tinha acabado de aguentar aí uns dois anos, e a gente aproveitava a estrutura que tinha já do verão e fazia em cinco finais de semana. Então, cada final de semana tinha três bandas, cara, e na época, meu, a gente tinha tipo 15 mil reais, assim, pra fazer os cinco finais de semana, com o Camarim, com tudo, sabe? E tinha três bandas. Mas, pô, foi um dos primeiros shows da Chimarruts aqui em São Paulo. E do Ribeiro, um pouquinho antes de estourar, o Indomina Mora. Várias bandas, assim, foram... O festival sempre foi trazer os expoentes, revelar talentos e tudo mais. E ele foi crescendo, crescendo, crescendo. Hoje, a Itaim tem o Dia Municipal do Reg, que é o dia da primeira realização do festival. Hoje, o festival é um dos mais importantes da cena reg do país. Acontece no verão, né? Já deixo o meu convite pra vocês aí, pro próximo ano. Legal, hein? E pra gente também sempre foi muito representativo tocar no festival, apesar de não é o maior do país e tal. Mas a gente hoje vê o que aconteceu com o que a gente plantou lá atrás, né? Sabia que a cidade tem um dia, a Municipal do Reg, que o Reg hoje é uma... A cena bem representada. É, e o Reg hoje, ele tem uma importância pra cidade que vai além de uma questão de você curtir o festival, né? Ele tem um sentimento de pertencimento, assim, da galera, porque são 17 anos, né? Quantas gerações já não passaram? Quem foi no primeiro lá com 30 anos, tá com 50, tá levando o neto pra assistir o festival. Então, assim, a cidade tem um carinho pelo festival, assim. É uma coisa sempre que dá orgulho. Ah, a gente trouxe. Nacionais, assim, a gente levou, acho que os grandes todos, assim. A gente já passaram por lá, né? Então, assim, o Regado da Reg pra gente também é sempre bastante emocionante, porque ele vai além do festival, vai da construção também, da gente conseguir construir. Da história de tudo, né? Consigui conquistar um espaço, conseguir fazer com que ele se tornasse hoje. A gente tá uma média de público de 8 mil pessoas. Caramba, mano! É, é. Nossa, uma galera, hein, tchau? É, é bem bacana mesmo. Uh-huh. 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 Tchau, tchau. E aí Tchau.